Tem gente que ama e vive brigando E depois que briga acaba voltando Tem gente que canta porque está amando Quem não tem amor leva a vida esperando Usam a mão pra frente e nunca se esquecem Mas são tão pouquinhos que nem aparecem Tem uns que são fracos que dão pra beber Outros fazem samba e adoram sofrer Tem apaixonado que faz serenata Tem amor de raça e amor vira lata Amor com champanhe, amor com cachaça Amor nos iates, nos bancos de praça Tem homem que briga pela bem amada Tem mulher maluca que atura a porrada Tem quem ama tanto que até enlouquece Tem quem dê a vida por quem não merece Amores à vista, amores a prazo Amor ciumento que só cria caso Tem gente que jura que não volta mais Mas jura sabendo que não é capaz Tem gente que escreve até poesia Rima saudade com hipocrisia Tem assunto a peça pra gente falar Mas não interessa o negócio é amar Mas não interessa o negócio é amar